Eu estava voltando para casa quando percebi que estava sendo seguida na rua. Era uma filhotinha fofa que parou aqui no portão e ficou pedindo para entrar. Mesmo com medo das cachorras, ela insistia em querer entrar. No primeiro dia ficou escondida embaixo do carro. Ainda é para lá que ela corre quando fica com medo. Mas agora já está bem mais solta. Isso aconteceu foi dois dias antes dos desfiles de carnaval de rua iniciar. E imagina como ela estaria assustada com toda aquela folhinha. Sem contar que eu achava logo que entraria no cio. Até que vi uma marquinha na sua barriga e levei passar no leitor de chip. E ainda bem que já estava castrada. Agora será vacinada e busca por um lar. E assim mudará completamente a sua vida e para sempre. E assim vamos transformando vidas.